Bom dia, Maternal 2! Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril. A nossa atividade vai começar com a música da Janelinha. Quem lembra? A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu Na nossa pauta de hoje nós temos várias atividades legais. Atividade de linguagem, ficha 14, onde a gente vai voltar na nossa história lá da bela adormecida, que aparecem algumas fadas e você vai me dizer uma coisa. Qual fada você gostaria de ser? Você gostaria de ser uma fada engraçada? Você gostaria de ser uma fada bonita? Ou você gostaria de ser uma fada com superpoderes? Uma fada brava, malvada? Eu quero que você diga pra mim qual o tipo de fada que você gostaria de ser e você desenha essa fada, tá bom? Lá na nossa ficha. Em matemática a gente vai trabalhar o número 3. 1, 2, 3. Lembra o 3? Que ele faz... Parece uma minhoquinha. A gente vai trabalhar o número 3 e eu vou pedir pra que vocês façam o 3 com grão ou com material sensorial. É... Algo que eles consigam tocar e fazer um movimento com o 3, tá bom? Sentir. Tipo, que não seja na folha lisa. Tipo, se você colocar o grão, eles vão sentir os grãos. Pode ser usar EVA, pode ser... Pode ser colagem, pode ser com glitter, pode ser papelão. Eles precisam usar o material sensorial pra fazer o 3. Pra sentir o 3, o movimento do 3, pra depois a gente conseguir fazer a coordenação motora fina. Hoje a gente tem forma geométrica e a forma geométrica de hoje é o triângulo. Que ele é assim, ó. Ele tem 3 pontas. Ele é realmente assim, tá? Mas a gente vai usar o caderno pra trabalhar o triângulo. Eu vou mandar também um vídeo sobre o triângulo pra vocês. Crianças, tem que ver o vídeo, viu? Preste atenção. O triângulo tem 3 pontas. O quadrado que a gente trabalhou tinha 4. Temos inglês também com o professor Fernando, criando histórias. Em movimento a gente vai trabalhar com bolinha de sabão. Todo mundo tem bolinha de sabão em casa? Pega a bolinha de sabão, vai pra fora. E, ó, quero ver quem consegue fazer a bolinha de sabão maior. Quem conseguir, me avisa lá, porque eu também vou tentar aqui em casa. Na recriação eu vou pedir pra que vocês montem o quebra-cabeça. Quem tiver quebra-cabeça em casa. Quem não tiver quebra-cabeça pode montar uma peça, pode montar um brinquedo acima de 20 peças, tá bom? Então, em arte a gente vai fazer arte na folha com açúcar. Vamos precisar de uma folha sulfite, de uma cola e de açúcar. A gente vai passar a cola na folha e vai jogar açúcar até que toda a folha seja preenchida com açúcar. Depois que o açúcar já estiver colado na folha, a gente pode escolher o material que a gente preferir pra fazer atividade. Pode ser pintura seca, que é giz, lápis, ou a gente pode usar guache, pode usar giz de lousa, molhado. Fica a critério de vocês, tá bom? Mas eu quero uma atividade bem colorida. Temos lição de casa também, que é a página 10. Quero que vocês continuem caprichando na página 10, como vocês fizeram nas atividades anteriores. Eu tô fazendo o coraçãozinho nas atividades que eu estou recebendo o retorno. E essa staff não está com a orelhinha de coelho, porque essa semana, no domingo, tem Páscoa. E a gente vai fazer atividade de Páscoa durante a semana inteira, tá bom? Na quinta a gente tem um joguinho. Beijo, saudades.